Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos ótimos. E antes de começar o vídeo de hoje, que vai ser um Anaí aconselha, porque realmente tem muito, muito e-mail para responder, eu quero pedir para você se inscrever no canal, você que ainda não se inscreveu, para ficar com a gente e ter acesso a todo o conteúdo, tá bom? Então vamos lá para o nosso Anaí aconselha de hoje. Anaí, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Sempre apreciei seu trabalho na televisão. Durante a pandemia, descobri seu canal no YouTube e amo seus vídeos. Nesta quarentena, dois amigos meus de infância começaram um namoro. Dei a maior força, pois gosto muito deles e vi aí uma oportunidade dos dois reconstruírem suas vidas amorosas. Acontece que descobri que ele também sai com uma colega da minha irmã. Dei várias indiretas, mas minha amiga não me deu atenção e sempre foge do assunto. O que eu faço? Não quero me envolver, mas ao mesmo tempo não acho certo uma amiga tão querida ser enganada. Por favor, me ajude nesta dúvida. Muito obrigada e um abraço fraterno. Nossa, que situação difícil e constrangedor, hein? Traição sempre é uma questão muito delicada, porque trair ou ser traído também sempre é doloroso, né? Principalmente quem é traído, né? É horrível você testemunhar ou ficar sabendo que uma amiga ou um amigo seus estão sendo traídos. E você vai ter que tomar muito cuidado caso você resolva contar o que é que está acontecendo, né? E sempre fica a dúvida. Devo contar ou não devo contar? É um dilema, realmente é um dilema. E se eu não contar e ela descobrir que eu sabia? E se eu contar e ela não acreditar ou achar que eu estou com inveja e continuar o namoro? Bom, é preciso pensar muito bem, né? Vai depender da personalidade da sua amiga. Você deve ter uma ideia de como ela poderá reagir, se ela preferiria saber ou não de uma coisa assim. Porque a gente tem esse tipo de conversa entre amigas, né? Ou se ela não quer saber ou se souber que você sabe e não contou, vai querer te matar. Então, a gente mais ou menos tem uma ideia, né? A gente tem realmente... A gente sempre pergunta para uma amiga, você quer saber se você for traída ou descobrir? Então, você acha que ela aguenta essa notícia? Ela é estável? A amizade de vocês ficaria diferente depois disso? Porque esse é um ponto da questão toda, né? O outro aspecto é o teu jeito de pensar. Você pode não querer se envolver, se meter em confusão, porque nessa história já tem realmente confusão suficiente, né? Porque tem sua amiga, o namorado que também é seu amigo, uma terceira pessoa e você seria a quarta envolvida nessa história, né? E que ninguém sabe como é que vai acabar. Então, você também pode se sentir muito mal com isso e se sentir traindo sua amiga também, né? De não contar. Então, essa é a primeira coisa que você tem que resolver. Como você se sente a respeito disso e ela. Então, vamos imaginar que você conte. Primeiro, você precisa dar uma sondada sobre o assunto, né? Saber como é que está a relação dos dois, se está tudo bem, né? Como quem não quer nada, né? Entender como é que é o namoro deles, os valores que eles têm, se a fidelidade é um acordo entre eles, né? Porque, de repente, não é. Só que você já deu várias indiretas e sua amiga não te deu atenção e sempre foge do assunto. Então, veja, na verdade, você meio que já contou, porque indiretas contam coisas, não é? E se ela foge do assunto, é porque ela deu atenção, sim, e entendeu. Tanto que ela foge do assunto, você concorda? Senão, ela não fugiria. Se ela foge dessa conversa, é porque ela não quer concretizar, talvez, as desconfianças que ela mesma já tenha, né? E não te ouvindo, ela demonstra que ela não está preparada para a realidade. Ela não quer. Outro agravante dessa história é que ele também é seu amigo, amigo de infância. Os dois são seus amigos de infância. E a outra menina ainda é colega da sua irmã. Então, ela não é uma desconhecida, né? Então, ele está brincando com o fogo, porque ele sabe que existe muita chance de você ficar sabendo o que está acontecendo. Então, o que é isso? Será que ele está testando a sua fidelidade para com ele? Ele está brincando com os sentimentos de todas vocês? Eu acho que isso é algo para se pensar. Você não acha? Provavelmente, você vai ser taxada de intrometida, sabia? E se você não contar, você pode ser considerada menos amiga, que não foi capaz de alertá-la, que deixou que ela fizesse papel de boba, que você não é a amiga que ela imaginava, ou até achar que você compactuou, encobriu essa traição, principalmente por ser colega da tua irmã. Você percebe que, de qualquer maneira, fica bem ruim para você? Ou você é considerada fofoqueira e maldosa, dedo duro, ou omissa e falsa? Nos casos de traição, muitas vezes a dor é tão grande que se usa quem contou como um bode expiatório, para não encarar a dor e continuar com a pessoa que traiu. Aí fica aquela situação insustentável e a amizade realmente balança muito, e isso quando não acaba. Então, esse risco você corre dos dois lados, porque os dois são seus amigos. É claro que a sua amiga pode reconhecer, pode te ouvir, pode acreditar e ficar agradecida por você ter contado. Mas pode também não acontecer nada disso, né? Que me parece o mais provável, porque ela evita a conversa. Então, existem várias alternativas. Uma delas também seria você conversar com ele, já que ele é seu amigo também, e dizer o quanto tudo isso é ruim, que você não sabe como agir. E aí você vê como ele reage. Pode ser que ele reflita e perceba o quanto ele está agindo mal. Mas, na verdade, minha querida, não dá para adivinhar as reações. Você pode conhecer bem os seus amigos, mas essa é uma situação que vocês nunca viveram, não é? Só que, já que ela finge que não entende e foge toda vez que você quer começar essa conversa, então deixe que eles se resolvam. Se ela descobrir te cobrar, você pode dizer exatamente isso. Olha, eu tentei te dizer várias vezes, mas você fugia do assunto, né? Essa situação é uma saia justa muito grande. E por incrível que pareça, quando você descobre que uma amiga está sendo traída, você é que se sente a traidora, e não o marido ou namorado, né? Porque essa situação envolve a nossa lealdade com a pessoa. E também remexe em todos os nossos sentimentos em relação à traição. Dói na gente também, não é assim? Por isso, verifique se realmente tudo isso é verdade, né? Esse é um ponto importante também. Coloque-se no lugar da sua amiga e perceba se você gostaria ou não de saber. Procure se lembrar se vocês já conversaram sobre isso e como ela se sente a respeito de traições. Procure perceber como é que é a relação dos dois e tente falar com ele, né? Existem várias alternativas e aí você resolve aquela que for melhor pra você, se você deve contar ou não. Se você quer ou não contar, porque às vezes não vale a pena, é melhor deixar o problema com eles, né? Mas se você contar porque realmente tá muito ruim guardar esse segredo, além de te doer, né? Ver a sua amiga ser enganada, você só tem uma certeza nessa história toda. A certeza é que você deve se preparar pra tudo. Tanto pra sua amiga te agradecer, como pra perder a amizade dos dois. Infelizmente, né? Nesses casos realmente é melhor a gente não saber, não ver, né? É uma saia justa mesmo, né? Mas me conta aqui nos comentários se vocês já passaram por uma situação como essa e o que é que vocês fizeram, tá bom? Gente, beijo e até amanhã!